Existimos A que será que se destina Pois quando tu me deixas A rosa pequenina Que és um homem lindo E que se acaso assina Do menino infeliz Não se nos ilumina Tampouco turva Se a lágrima não destina Apenas a matéria A vida era tão fina E éramos olharmos Intacta retina A cajuína Cristalina e teresina O que será que se destina Pois quando tu me deste a rosa pequenina Me tés um homem lindo e que se acaso assina Do menino infeliz não se nos ilumina Tampouco tu face a lágrima nordestina Apenas a matéria vida era tão fina E eram os olharmos em tanta retina A cajuína cristalina e teresina